Música Só mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me devem E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A pior dor que existe no mundo É você sentir saudade de uma pessoa Que você sabe que nunca mais vai vir Não tem consolo certo Você chora, chora, chora Pede pra Deus pro mundo voltar no tempo E você sabe que não vai voltar Mas mesmo assim você tem esperança Não existe dor maior Do que você sentir saudade de uma pessoa Que você sabe que vai ser só saudade E você sabe que vai ser só saudade de uma pessoa